Eu descobri essa incrível matéria, na verdade, essa incrível postagem em um blog, um blogspot.com, e assim, o cara não teve nem a pachorra de dar uma melhorada ali, usou tal negócio como é, o cara tem isso aí desde 2011, esse senhor, qual o nome desse tranqueiro, deixa eu ver se eu acho o nome da coisa aqui, o cara é Marcus Ryder, aí vamos ler a descrição desse blogspot, que tem o nome de Black on White TV. O blog Black on White TV examina questões de raça e diversidade na TV britânica e na mídia. Está interessado em questões de representação e igualdade, tanto na frente da câmera quanto atrás dela. O blog foi criado por Marcus Ryder, que foi membro fundador do Sir Lenny Henry Center for Media Diversity e tem mais de 25 anos de experiência trabalhando em televisão, rádio e online. Ele deixou a BBC após 24 anos como editor da BBC Escócia. Olha, a Escócia atualmente está, olha, acho que é um dos piores locais do Reino Unido para galera que não é identitária. Lá está o UOU. Atualmente é chefe de consultoria externa no Sir Lenny Henry Center of Media Diversity. Ele também é professor visitante na Universidade da cidade de Birmingham para a diversidade de mídia e professor sênior honorário de jornalismo na Universidade de Sussex. Coitado de quem tem aula na Universidade de Sussex com esse senhor. Pobrecito, pobrecito. Aí, vamos ler essa matéria. Disney, a pequena sereia, escravidão carimbenha e contando a verdade para as crianças. Porque é tudo isso que uma criança quer. Quer ver um filme de princesa falando sobre escravidão no Caribe? Como assim não tem? Oh! Os filmes infantis não devem ignorar as partes mais difíceis de nossa história. Só porque os adultos se sentem desconfortáveis em abordá-las. Para começar, se esse é realmente um problema para esse tranqueira, para esse pereba aí, então ele já deveria estar reclamando da história da pequena sereia não ter absolutamente nada a ver com a história original do livro. Nada a ver! E se você pegar todos os contos infantis repassados hoje... Já deve ter isso aí, tem pelo menos, sei lá, uns 50 anos. São açucarados e nenhum deles retrata fidelidade, o mínimo de fidelidade da obra escrita, da obra original. Então, o problema dele não é tocar em assuntos desconfortáveis, porque as histórias de contos de fada, na verdade, elas tinham uma função social quando criadas, nem que fosse através do susto e da violência. Por isso que todas essas histórias são extremamente violentas e violentas. E nunca, ou quase nunca, tem um final feliz, assim como a vida. Então, uma criança já percebe que a vida não é justa, finais felizes não acontecem, com raríssimas exceções, quando são apresentadas a esse tipo de obra ainda não tem realidade. Então, não é esse o problema desse ser pérfido, desse morfético, desse boçal. Não é esse o problema. Então, vamos continuar esse incrível texto. Incrível texto. Então, vamos lá. A questão é, como fazemos filmes para crianças de todas as raças que reconhecem os horrores de eventos históricos como a escravidão? E ao mesmo tempo em que garante que sejam livres para imaginar um mundo maravilhoso, livre de racismo, e não sejam definidos por ele? Como? Como podemos? Por que você, uma pessoa com tanta experiência na televisão, trabalhou por anos na BBC, inclusive sendo editor na BBC, não fez um roteiro e uma produção na BBC escocesa abordando esse tópico, já que é um programinha infantil abordando esses tópicos espinhosos? No Brasil mesmo, dentro do nosso folclore, porque, diferente desses países, a gente é extremamente miscigenado. Não sei nem se existe, se pode mais, se já não cancelaram o negrinho do pastoreio. Na minha infância, toda criança conhecia a história do negrinho do pastoreio. Toda a criança conhecia essa história. E ela tem um... Ela mostra esse lado terrível da vida. A real é que se a pessoa conta essa história, sei lá, um professor conta, é capaz de ser demitido num colégio hoje em dia. Mas não para o cara da diversidade. É até um cara branco contar essa história. Se é um cara branco contando essa história, aí já virou problemático. Lembrando que esse senhor é branco, tá? Só lembrando isso. No domingo, assisti a nova versão live-action de A Pequena Sereia da Disney, com meu filho de seis anos. Os efeitos visuais são impressionantes. O elenco, brilhante. Se você não está ciente, e nesse ponto você literalmente teria que viver sob uma rocha no meio do oceano para não estar ciente, Hailey Bailey interpreta a heroína homônima em uma celebração da normalização dos padrões de beleza negra para as crianças. Isso me lembra uma outra história aí de uma determinada influencer, atriz e sei lá o quê, que viu a filha escolher a bonequinha loirinha, viu a filha negra escolher a bonequinha loirinha ao invés da bonequinha negra. E ficou pasma com isso. Porque a culpa é de quem? De ninguém. Ela simplesmente achou mais bonita a bonequinha com cabelo dourado. Então ela é racista? É. A criação foi errada? Normalizou os padrões brancos de beleza? Não também, né? Para meu filho ver o personagem mais bonito de um filme com uma mulher negra com cabelo não alisado, é importante para mim como pai e vai contra literalmente, ele gosta da palavra literalmente, hein? Literalmente séculos de padrões de beleza e normas sociais dos brancos. É o antirracismo em ação em um nível profundo. Meu querido, você vive num país em especial que eu acho que 95% são brancos. Na Inglaterra, mais de 80% da população é branca. Na Grã-Bretanha, na Escócia, Irlanda, deve ser maior ainda esse número. Embora a importância de escalar a pequena sereia como a mulher negra tenha sido comentada em vários artigos, também vale a pena mencionar a escalação dos outros papéis. O elenco é lindamente daltônico, com o príncipe sendo branco e sua mãe sendo negra. Ele é adotado. Ao mesmo tempo, o pai da pequena sereia é branco, enquanto suas irmãs sereias são de várias raças e etnias diferentes. A raça como construção social, como a conhecemos, claramente não existe debaixo d'água. Claramente também, ser corno não é um problema para o soberano dos oceanos, já que o leiteiro, o professor de matemática, o cervejeiro, todo mundo sentou a lenha na mãe da Ariel e saiu nascendo um monte de sereiazinha de diversas etnias. Então, a gente aprendeu duas coisas, que não existe construção social, raça como construção social debaixo d'água, e ser corno também não existe. Ah, que lindo! Que lindo! Um mundo em que a própria ideia de raça para os personagens principais parece ser subvertida, conscientemente ignorada e, ao mesmo tempo, celebrada. A beleza negra precisa ser aplaudido! No entanto, há um enorme problema chocante com o filme. E é menos sobre o tratamento de questões raciais contemporâneas e mais sobre o tratamento da escravidão transatlântica histórica. O filme se passa no Caribe, no século XVIII. Não especifica exatamente quando, mas a julgar pelos navios, roupas e outras referências é durante uma época de escravidão africana. E, no entanto, não há uma única referência direta à escravidão. E os ilhéus vivem em harmonia racial. Nesse cenário, não acho que fazemos nenhum favor aos nossos filhos fingindo que a escravidão não existiu. No mundo de fantasia, ela não existiu, a menos que seja contado. Então, você já está se contradizendo. Você está tão feliz com o filme ser daltônico em relação a etnias, tão feliz que o príncipe branco foi adotado por uma negra. Então, cara, não ia rolar essa adoção, não, se esse tópico fosse incluído. Inclusive, Ariel, quando se transformasse em humana... Bom, a gente sabe o que ia acontecer, né? Você ser morfético estúpido não dá para você querer as duas coisas e achar que duas coisas excludentes vão funcionar. Elas não funcionam. Se você tem um personagem negro no Caribe do século XVIII, andando livre, leve e solto, o que você acha que ia acontecer com esse personagem? Ou você quer realidade, você quer mundo da fantasia, onde a história é daltônica. Seu anencefalo. O cara foi editor da BBC, meu. Olha o nível. Olha o nível. Você quebra o cara com lógica simples. Não precisa nem ser muito inteligente, porque eu não sou. Até uma pessoa burra como eu consegue arrebentar com os argumentos estúpidos desse ser. Mas vamos continuar. Para mim, a preferência da Disney em tentar desejar que a verdade inconveniente desapareça diz mais sobre os criativos adultos, diz mais sobre os adultos criativos do que sobre a capacidade das crianças de trabalhar com isso. Realmente, estou vendo um adulto que não consegue concatenar o Tico e o Teco. Inclusive, eu acho que o Teco saiu de férias quando ele escreveu essa história, só sobrou o Tico. A escravização de africanos nas Américas, no sul dos Estados Unidos, Caribe e América do Sul, do século XVIII, foi uma época brutal. E foi descrita por alguns historiadores e comentaristas como um... Não posso falar a palavra. Um crime contra a humanidade que é tão idiondo que até hoje se pedem indenizações para compensar os descendentes das vítimas. Eu quero meu dinheiro também, porque eu não sou 100% branco, não. Quero meu troco. Seu vagabundo, sem vergonha, ordinário, salafrário, safado, imbecil. Nossa, imagina, esse cara dá aula em duas universidades. Meu Deus do céu. Aí, bababá, 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 racismo, bababá, holocausto, bababá, judeu, bababá, bababá. Em primeiro lugar, não preciso que todas as histórias e filmes que o meu filho de seis anos consome sejam historicamente precisas. O aparecimento de panelas de aço no filme, um instrumento inventado no final dos anos 30, despertou um sorriso irônico no pedante que vive em mim. Pedante é estúpido, né? Nossa senhora. Mas achei fácil o suficiente para ignorar. Importante. Mas o apagamento total e a reescrita de uma das partes mais dolorosas e importantes da história da diáspora africana é quase perigoso. Não quero que meu filho pense que o Caribe do século XVIII foi uma época de harmonia racial. Assim como não suspeito que um pai judeu queria que seu filho pensasse que a Alemanha nos anos 40 foi uma época de tolerância religiosa. Então isso significa que as crianças negras não podem ter fantasias escapistas do passado. Desculpa. Então isso significa que as crianças negras não podem ter fantasias escapistas do passado ou talvez as nossas histórias históricas. Histórias históricas, meu irmão? Histórias históricas? No mínimo confuso. Devem abordar abertamente o racismo e a escravidão? Definitivamente não! Ah, eu não consigo mais, cara. Olha, eu consegui ler bastante, mas está subindo um negócio aqui. Eu estou quase gorfando mesmo. E não é figura de linguagem, não. Não é figura de linguagem. Eu estou quase gorfando de tão escroto, estúpido e imbecil é esse texto. Olha, senhor... Qual o nome do imbecil? Henry... Não. Marcos Ryder. Vai pra casa do capeta, rapaz. Vai pro inferno. Vai pra casa do caralho. Filho de uma ronquifuça, como falava a minha mãe. Filho de uma ronquifuça! Pra não falar filho da... Ela falava, filho de uma ronquifuça! Se você gosta do conteúdo do canal, eu vou pedir pra você, se puder, obviamente, colaborar com o canal no www.apoiocoletivo.com barra Geek Veio. Os últimos meses têm sido cada vez mais difíceis pra produzir conteúdo por conta do... Virou um ban, praticamente, feito pelo YouTube em relação ao meu canal. Os vídeos não chegam nem mesmo pros inscritos. é recomendado pro número muito pequeno de pessoas e isso faz com que o número de views tenha caído absurdamente. Consequentemente, a renda do canal seguiu o mesmo rumo. Então, se você puder colaborar, acesse o site e ajude o canal. Se você tá pensando em fazer financiamento coletivo, usa o apoio coletivo. É esse o site que eu tô usando e, meu, não tenho absolutamente nada pra reclamar deles.